Muito bem, vamos lá pessoal, estamos assumindo aqui o plantão você, acadêmico de enfermagem, Ivo Naldo, né? Ivo Naldo, você, então... Eu quero que você vá lá no leito 10, falar com o paciente e faça toda a anamnese e o exame físico, tá bom? Com todos os métodos propedeuticos, né? Eu quero que você faça a inspeção, palpação, percussão e a escuta adequadamente e utilize todos os termos técnicos, combinado? Vá lá no leito 10 e faça tudo isso, tudo bem? Meu Deus, fazer o exame físico no leito 10 Qual é a ordem? Como é que faz? Tô pendêutico Peraí que eu vou aqui pesquisar um desconflito de enfermagem Olha enfermagem, eu tenho certeza que você não quer passar por isso ou se você já passou alguma vez, você não quer passar novamente e por isso que você precisa dominar os métodos propedeuticos a inspeção, palpação, percussão e a escuta E claro que tudo isso é de suma importância para a gente realizar um exame físico de qualidade do nosso paciente para que assim a gente implemente os cuidados enfermais da forma adequada Afinal de contas, nós queremos ofertar o melhor tratamento para o nosso paciente E para isso a gente precisa realizar um exame físico de qualidade Um exame físico de qualidade eu preciso implementar os métodos propedeuticos E você domina os métodos propedeuticos? Se a resposta for sim ou se a resposta for não, não tem problema Eu vou te ensinar nessa aula em detalhes e de forma bem descomplicada como você vai dominar os métodos propedeuticos e como eles te auxiliam na sua tomada de decisão com seus cuidados de enfermagem Mas claro, para você aprender tudo o que eu vou falar aqui você precisa assistir até o final Você não pode sair no vídeo planetário Você precisa assistir até o final E além disso, você tem que anotar todas as informações Porque quando você escreve, você tende a reter mais as informações no seu cérebro Combinado? Então eu te convido a ficar até o final e a aprender os métodos propedeuticos Eu sou o professor e enfermeiro Ivo Salles Seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem Vamos lá pessoal O primeiro passo para você entender os métodos propedeuticos É você estar inscrito no Descomplica Enfermagem Como assim tu não se inscreveu ainda? Clica aí no botão de gostei e inscreva-se agora no Descomplica Enfermagem Faça parte dessa família que cada vez mais cresce Nós publicamos conteúdo para você quase que diariamente Segunda e quarta e sexta Tem vídeo no canal às 17 horas Toda terça e toda quinta a gente faz live aqui no canal Vamos lá, clique no botão de inscrever para você não perder nenhum conteúdo Se você não se inscrever, você não vai entender o conteúdo dessa aula Então vamos lá, vamos falar dos métodos propedeuticos Qual é a importância da gente saber sobre inspeção, palpação, percussão e ausculta? O que é que isso vai ser de diferente na minha vida? Pois bem, a gente precisa entender que Para a gente identificar doenças do nosso paciente A gente precisa realizar entrevista com esse paciente E nessa entrevista eu coleto dados do histórico familiar O histórico familiar diz muito sobre o paciente Nessa minha entrevista eu faço perguntas relacionadas à história pregressa do paciente As queixas atuais, quando é que melhora, quando é que alivia Enfim, eu faço uma história do paciente como um todo, claro, bem objetiva E essa etapa, que é a etapa da coleta de dados Ela é muito subestimada por diversos profissionais Muitos profissionais acabam não realizando a entrevista da forma adequada E acabam perdendo informações que são de suma importância Para o cuidado de enfermagem Por isso eu falo para você Aluno do Descomplica Enfermagem não pula a entrevista O aluno do Descomplica Enfermagem faz uma entrevista, uma anamnese muito bem feita E após coletar todos os dados subjetivos através da entrevista A gente vai realizar o exame físico Através do exame físico, a gente coleta os dados objetivos dos nossos pacientes E para realizar um exame físico de qualidade A gente implementa os métodos propedeuticos Que nada mais é do que a gente usar os nossos sentidos Visão, audição, tato, olfato Utilizar os nossos sentidos Para que a gente possa fazer um exame físico no paciente Retirar dados clínicos E associar com possíveis patologias ou não E para isso eu preciso ter muito claro Quais são os métodos propedeuticos Já anote logo aí A gente tem quatro métodos propedeuticos que a gente vai implementar Inspeção, palpação, percussão e ausculta O primeiro que nós vamos falar aqui é sobre a inspeção A inspeção consiste em realizar uma avaliação Através da visão do seu paciente como um todo Você vai fazer nada mais do que olhar o paciente Isso mesmo E olhando o paciente eu vou ter algum achado? Claro que vai Através da inspeção E é interessante que essa inspeção seja feita o céfalo caudal Ou seja, da cabeça aos pés Nessa inspeção a gente já pode ter várias informações Como por exemplo a cor do paciente Se o paciente está corado Ou se o paciente está hipocorado Ou então se ele está por algum motivo cianótico Com a pele mais azulada Ou se ele está com a pele mais branca Mais pálido Ou então se ele está com a pele mais amarelada Que a gente chama de iciterícia Apenas olhando para o paciente eu vou conseguir dizer Qual é a coloração Qual é o aspecto da cor desse paciente Isso é importantíssimo Como por exemplo paciente com iciterícia A gente já suspeita de algum problema hepático Paciente com cianose A gente suspeita de alguma insuficiência respiratória Alguma alteração respiratória Um paciente com a pele mais pálida A gente suspeita por exemplo de uma anemia E claro que a gente vai fazer essa inspeção Da cabeça aos pés Na cabeça o que é que eu posso inspecionar? Posso inspecionar a pupila para saber se tem ou não contração da pupila Eu já estou preparando uma aula sobre avaliação pupilar top para vocês Vou avaliar se há desvio de séptomo no nariz Vou avaliar como é que estão as glândulas, as amígdalas do paciente Vou inspecionar se há algum desvio da traqueia E aí eu vou descendo No tórax eu vou inspecionar para saber se tem algum hematoma Para saber se o tórax está expandindo simétrico ou de forma assimétrica Se está rápido ou se está devagar Se tem algum trauma Se há alguma fratura de costela Se eu tenho aí o que a gente chama de tórax instável Quando a gente está O paciente inspira Em vez de o tórax subir Ele faz descer Quando eu tenho fratura de duas ou mais vértebras A gente tem essa situação de tórax instável Eu vou procurar situações de abalamento Se há situações de protusão Principalmente no abdômen O paciente tem alguma hernia, alguma cicatriz Enfim, eu vou usar da minha visão E inspecionar o paciente como um todo Da cabeça aos pés Entendeu a importância da inspeção? Pois bem, após realizar a inspeção A gente vai realizar agora a palpação E adivinha? Palpação a gente vai utilizar as nossas mãos Para palpar o paciente E mais uma vez Essa palpação é ideal também ser céfalo caudal Então a gente vai pegar aqui No pescoço do paciente Procurar os linfonodos No tórax do paciente Para nas mulheres fazer a palpação das mamas Mas a gente pode também palpar Na questão para saber Como é que está o tórax do paciente A gente faz uma palpação abdominal E no abdômen Principalmente a gente vai utilizar a palpação no abdômen Porque a palpação no abdômen Vai me dizer alguns achados clínicos Se o paciente tem apendicite Colercistite Por isso que existem aqueles testes Testes de Rosvin Teste de Blomberg Teste de McBurney E todo esse teste é realizado no abdômen É interessante uma aula só sobre isso, né? Comenta aqui se você quer uma aula só sobre Esses testes realizados no abdômen E a palpação pode ser de forma mais superficial Ou de forma mais profunda Posso utilizar a palpação para tentar palpar o fígado Para palpar o baço Eu tenho técnicas para isso Por exemplo Eu posso tentar palpar o fígado Com a técnica com a mão em garra Ou então eu posso aprofundar Pedir para ele inspirar E fazer Se eu tocar assim Ao rebordo costal E tentar palpar o fígado Com a técnica que a gente chama de mão espalmada Então essa é a palpação A gente vai palpar Procurar linfonodo Procurar massa Sabola a mente Procurar regiões que estão mais duras Mais moles Enfim É isso que a gente procura Através da palpação A terceira etapa O terceiro método propedeutico É a percussão A percussão nada mais é do que A gente produzir sons no paciente Através de vibração E a gente vai interpretar esses sons E como é que a gente produz som? Muito simples Você vai tocar no paciente Apenas com os dedos Tá bom? Muita gente comete o erro de tocar o paciente Todas as mãos Não O ideal é tocar só um dedo E com a outra mão Você vai dar toques Cruz e secos Nessa região interdigital aqui Nessa articulação Entre a falange distal E a falange intermediária Certo? Então você vai dar Toques Cruz e secos aqui E vai fazer isso Por exemplo No tórax do paciente No tórax do paciente Você não faz sobre o osso Você faz ali no espaço intercostal O som que você vai encontrar No tórax É o som Claro pulmonar Você vai fazer esse mesmo movimento No abdômen do paciente E claro Você vai fazer esse movimento Em um sentido horário Tá bom? Começando no quadrante Inferior direito Subindo E terminando no quadrante Inferior esquerdo No abdômen A gente vai encontrar Um som chamado de timpânico Quando a gente tem Órgãos como o fígado A gente vai encontrar Um som mais maciço Quando eu tenho um abdômen Que está com muito gás A gente vai ter um som Que a gente chama de Hipertipânico E se eu tiver por exemplo Um abdômen com líquido Em um caso Por exemplo Paciente com acite Ou então Uma bexiga muito cheia E eu percutir A presença de líquido Faz com que eu tenha Um som maciço Então preste atenção O som na cavidade abdominal É um som tipânico Se eu tenho muito ar Na cavidade abdominal Eu vou ter um som Hipertipânico Se eu tenho muito líquido Na cavidade abdominal Eu vou ter um som Maciço E o som maciço Também é encontrado Em órgãos mais densos Como por exemplo O fígado E o baço E ao percutir por exemplo O tórax E você encontrar um som tipânico Pode ser que a gente esteja Diante de um pneumotórax E se você percutir o tórax E encontrar um som maciço Pode ser que a gente esteja Diante de um hemotórax Não sabe o que é isso? Hum Olha isso Vamos estudar Pesquisa aí A gente já tem vídeo no canal Falando sobre isso Falando sobre a inspeção Palpação Percussão E agora a gente vai falar Sobre a ausculta Para realizar a ausculta A gente precisa ter Um auxílio De um estetoscópio O estetoscópio É de fundamental importância Ele vai ser aqui O nosso melhor amigo Ele vai ser um extensor Dos nossos ouvidos É através de um estetoscópio Que a gente coloca Nos nossos ouvidos No ouvido Tá? Não aqui E a gente vai realizar A ausculta Por exemplo A ausculta aqui Da traqueia A ausculta Dos brônquios A ausculta Dos pulmões A ausculta Do abdômen Tá bom? E é importantíssimo Que nós como profissionais Da área da saúde Seja como técnico Seja como enfermeiro Que a gente possa dominar A ausculta pulmonar E a ausculta abdominal Por exemplo Se eu pegar agora O estetoscópio E colocar em você Eu vou encontrar Um som clássico Chamado de Murmúrios vesiculares Mas se eu colocar Esse mesmo estetoscópio Em um paciente Com bronquospasmo Eu vou encontrar Um som de Sibilo E se eu colocar Esse mesmo estetoscópio Em um paciente Com pneumotórax Eu vou encontrar Um som Murmúrio vesicular Bem reduzido E se eu colocar Esse mesmo estetoscópio Em um paciente Com pneumonia Eu vou encontrar Outro som No paciente E se eu pegar Esse mesmo estetoscópio E colocar No abdômen Eu vou encontrar O som chamado De ruídos Hidroaéreos Que por exemplo Em pacientes Com diarreia Os ruídos Hidroaéreos Estão aumentados E pacientes Com constipação Hidroparalítico Eu vou encontrar Ruídos hidroaéreos Reduzidos E claro Que pra você Fazer um auscuta De qualidade Você precisa ter Um estetoscópio De qualidade Eu acabei esquecendo Mas também tem A auscuta cardíaca A auscutar As bulhas cardíacas O foco aórtico Pulmonar O foco tricúspide E o foco mitral Pra saber Se as bulhas Normofonéticas Se as bulhas cardíacas Estão normofonéticas Ou se elas estão abafadas Ou se há A presença De algum sopro Presença de sopro Significa ter algum problema Valvar No coração E dando continuidade Pra você realizar Uma auscuta De qualidade Você precisa ter um estetoscópio De qualidade Por isso Muita gente me pergunta E onde é que eu consigo Um estetoscópio bom E barato Afinal de contas Eu sou estudante Eu faço enfermagem Acabo não tendo muito dinheiro Eu sempre indico O melhor site que tem Que é o site Da fibra cirúrgica A fibra cirúrgica Hoje é um dos maiores E-commerce De produtos médicos Hospitalares do Brasil E de materiais Inclusive Você pode personalizar Ou colocar seu nome E você pode colocar lá Descomplica 5 Esse é o nosso código De desconto Pra você Conseguir um desconto De 5% Ou seja Você vai Você tem o seu estetoscópio De qualidade Com o preço Da fibra cirúrgica Que já é um preço Diferente do mercado E com ainda 5% de desconto Não dá pra ficar melhor Não é? Então Aproveita Essa condição Exclusiva Só pros alunos Do Descomplica Enfermagem Clica no link Na descrição E vai lá Conhecer a galera Do a fibra cirúrgica Se ainda restou Alguma dúvida Se você ainda está com alguma dúvida E eu não falei aqui no vídeo Comente aqui embaixo Qual dúvida você tem Eu faço o máximo possível Para responder A maior quantidade De perguntas Então se eu não falei alguma coisa Comenta aqui Que eu vou ter O maior prazer De responder vocês Agora me diz o seguinte Gostou desse vídeo Consegui te ajudar Lembra que no começo Do vídeo Eu prometi Que eu daria sal De uma forma Bem diferente De uma forma Bem descomplicada Deixa eu perguntar Descompliquei Ou não descompliquei Se eu descompliquei Pra você Clica no botão de gostei Porque quando você Clica no botão de gostei Eu entendo Galera Eita A galera está gostando Vou produzir mais vídeos Como esse E quem sabe Eu não faço mais vídeos De métodos Propedeuticos De exames físicos De anamineres De inspeção Ou palpação E aí Vocês querem Escrever o conteúdo Se quiserem Clica no botão de gostei Porque se tiver Muito like Eu posso estar fazendo Esse conteúdo Pra vocês Combinado Clicou no gostei Se você já está inscrito No Descompliquei Imagem Agora você vai Maratonar o canal Isso mesmo Chega de maratonar Netflix Clique aqui Que maratona Que te livre Vai lá Ivo Flix